É tão bom, porque ele vai se renovar, Luiz Gonzaga chegou com suas cantigas, com suas canções, com sua história e depois veio trazendo esse monte de gente, como Dominguinhos, que era o seu seguidor mais próximo, seu seguidor mais fiel Mas tem uma galera assim, por exemplo, Alceu Valença, é porrozeiro? É porrozeiro, porque ele também canta porro Quer ver aqui? Vê se vocês sabem Da manga rosa, quero o gosto e o sumo É uma cruz para o tijuá Jabuticaba até o olhar noturno Beijo pra bolso de um bucajá Pele macia, a carne de caju Saliva doce, doce, beba de urussu Linda morena, fruta de besteiporana, caldo de canacayana Vem me desfrutar Linda morena, fruta de besteiporana, caldo de canacayana Eu quero ouvir bem alto Morena tropicana, eu quero o teu sabor Cadê vocês? Morena tropicana, eu quero o teu sabor Ai Ai, 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 alhu Diamando rosa, quero o gosto e o sumo Já era uma duro, só por tijuá Jabuticaba até o olhar noturno Beijo pra bolso de um bucajá Pele macia, a carne de caju Saliva doce, doce, beba de urussu Linda morena, fruta de besteiporana, caldo de canacayana Vem me desfrutar, linda morina, cruza de vencei, faranga, caldo de cama, caianga Eu vou te desfrutar, morina traficana, eu quero desse sabor pra vocês Morina traficana, eu quero desse sabor Vem me desfrutar, morina traficana, eu quero desse sabor Vem me desfrutar, morina traficana, eu quero desse sabor Agora vem a gente Da manga rosa, melo maduro saputi, jabuticaba teu olhar noturno Vejo o trabozo de um bucajá, pele macia, a carne de caju Salva doce, doce, bela de doce Vem da morina, cruza de vencei, faranga, caldo de cama, caianga Vem me desfrutar, vem da morina, cruza de vencei, faranga, caldo de cama, caianga Vem me desfrutar, morina traficana, eu quero desse sabor Vem me desfrutar, morina traficana, eu quero desse sabor Eles também fizeram a história do forró Com seu forró moderno E vão estar aqui daqui a pouco Fala Massa! Vamos lá! Com uma boa vida, amor Mais! Tenho certeza que sai o meu lugar Com uma boa, tô ficando esperto Já me pergunto se o seu tudo é certo Não sei se o tema vai recomeçar Eu pergunto Doeu? Doeu, doeu, doeu E você chorou? Chorei, chorei Toda moda que passei É um motivo pra comemorar Mas se vai sofrer se assim Não adianta só pra cantar Tá galhando? O que é vindo seja assim tão boa Mas o seu riso já vai melhorar E também vai se parar De que o tempo voa Conta mais triste, mais bonito soa Eu aguardoço por poder cantar Lá vai, lá vai, lá vai, lá Daqui a pouco Rasta pé No final, fala Massa Vamos lá! Tô dando uma boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que o seu é meu lugar Tô dando uma boa, tô ficando esperto Já me pergunto se o seu tudo é certo Não sei se o tema vai recomeçar Eu pergunto Doeu? Doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, chorei Agora não choro mais Tô dando uma boa que passeio Eu não te vou pra comemorar Mas se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Cargalhando Cargalhando No que a vida esteja assim tão boa Mas o seu riso jura melhorar E quando o nosso parece Que o tempo voa Quanto mais gente, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Olha aí minha gente, muito obrigado